Retornando de Dubai, o que aconteceu? Tendo em vista todo o processo de investigação que a empresa companhia já estava sofrendo, e toda a questão também da parte de clientes que já estavam insatisfeitos com a empresa, que já estavam querendo retirar o seu valor e todo aquele problema com a corretora, que era a Bates, que não liberava os ativos e tal, aconteceu que, de certa forma, ficou muito inseguro a permanência deles aqui no Brasil, no caso, em São Paulo, e também todas as pessoas que se tornavam responsáveis por algum setor da empresa. No meu caso, eu era o setor de marketing, não era tão visível dentro da empresa, não era tão visível para as pessoas de fora da empresa, mas quem olhava de fora, quem tinha um certo conhecimento, atribuía alguma culpa sobre nós. Então, aconteceu que, daí por diante, nós fomos avisados que seguiríamos junto com eles para a Argentina. Tendo em vista para proteger a família, para se proteger. Nesse caso, não fui para a Argentina para me proteger. Em vista que, se eu fizesse isso, eu teria ido para a Paraíba junto com a minha família. Nesse caso, eu fui como motorista da van. Eles possuíam uma van, um Sprinter, 15 lugares, e eu, como já fui caminhoneiro, eu tenho uma categoria que é permitida para dirigir esse tipo de veículo. Então, eu estava responsável por dirigir esse veículo até a Unifor, até a Argentina. E, Fabrício, usaram o passaporte deles? Eles não passaram conosco no mesmo carro, eles passaram em outro veículo. Então, eu não sei me informar. Mas, em minhas mãos, estavam os passaportes. Meu, a minha esposa e as crianças. Certo. Eu não posso me informar com detalhes em relação a isso. Mas, passou sem nenhum problema. E, no caso, eles passaram, vocês entraram na Argentina, pelo que você falou agora, pelo que eu entendi, vocês entraram com a Sprinter, não é isso? Isso. Aí, eles entraram em outro carro? Em táxi. Quando ingressaram aqui em Foz. Até a cidade de Poetido, a sul. E, por que eles não foram na Sprinter, junto com todo mundo? Não sei informar, senhor. Não sei informar. Apenas disseram que seria de forma estratégica. Acreditava-se tratar de alguém que fosse conhecido na alfândega, que fosse cliente da empresa, não sei. Não fiz muito questionamento, até porque eu sempre tratei com muita descrição o trabalho que eu fazia para eles. Entendi. Mas, o senhor achou estranho esse comportamento? Sim, de fato, achei estranho, porque um local tão longe já do Brasil, do Brasil não, um local tão longe já de São Paulo, dos holoportos onde estava acontecendo todo esse problema, achei um pouco estranho, mas, de fato, não questionei. Mas, como também não teve nenhum problema naquele momento, em passar com a Ladoan, ou em relação a algum documento, também não foi questionado nada disso, depois. Quando, lá na Argentina, vocês e sua esposa ficaram quanto tempo? Eu e minha esposa ficamos cerca de, passando meus trânsito no final de janeiro, fevereiro, março. Acredito que entre março e abril foi quando nós regressamos para o Brasil. E onde é que vocês estavam lá? Nós estávamos com eles, com o casal. O senhor recorda o local exato? Recordo, o primeiro endereço foi em Palé, centro de Buenos Aires. O segundo endereço foi em San Fernando, que era um pouco mais afastado, centro de Buenos Aires. E o terceiro endereço, e o último, no qual depois nós nos despedimos, foi em San Isidro. Becker, que era o nome do pai, San Isidro. Nesse período, como que funcionava a dinâmica desses locais? O que é que, como é que era o dia a dia? O que é que se fazia? Sim. Então, a priori, logo assim que nós chegamos lá, eu tentava remotamente conversar com o pessoal, com a equipe de marketing, para alinhar alguma estratégia, mas não teve muito sucesso. Tendo em vista que era um momento muito delicado da empresa. Um momento onde diversos clientes atacavam a empresa, e com razão, estavam no seu direito de cobrar pelos seus ativos, pelos seus investimentos. E a empresa, nesse processo muito delicado, então, um pouco que nós conseguimos alinhar de alguma estratégia, algum material para ser produzido, foi feito. Em seguida, que a empresa fechou, acredito que após a primeira batida da Polícia Federal, onde foram recolhidos alguns equipamentos e outras coisas, dali, então, a empresa não esteve mais aberta. Então, minha função como produtor de conteúdo, produtor de material, no setor de marketing, já não estava mais em função. Então, para não ficar parado mesmo, era questão de, tipo, eu contribuía com as tarefas da casa, eu contribuía nas compras que iam se fazer no mercado, também o carro, a van, eu lembro que levei para a manutenção, trocar pastilhos de freio, discos de freio, trocar óleo. Isso aí, essa manutenção que eu pedi para fazer e fizemos, era algo que sempre tinha rotina. Também, quando em São Paulo, eu também tinha esse cuidado, de olhar os carros que necessitavam fazer manutenção e tal. Então, foi o que aconteceu. Ocupava o nosso tempo com coisas do dia a dia. Antônio Neto e Fabrícia, eles estavam vivendo o dia a dia normalmente lá, indo no mercado, fazendo alguma coisa na rua, as crianças estavam estudando, como que funcionava essa parte da vida particular deles? Sim. Eles evitavam estar se expondo em público e, por hora ou outra, eles realmente saíam, iam ao mercado e tal, mas, na maior parte do tempo, evitaram, evitavam se expondo em público. As crianças, até então, eu tenho a informação que nós saímos de lá, não estavam matriculadas em um escopo. E as crianças também passavam a maior parte do tempo em casa, é isso, pelo que eu entendi? Sim. Nessa, voltando ainda para a preparação e a viagem em si, esses gastos que estavam em curso na Argentina, isso estava sendo pago com dinheiro em espécie? Foi levado dinheiro em espécie para lá, que seja do seu conhecimento, ou era mercado financeiro tradicional, ou era com criptoativo? Como que estava funcionando o custeio dessa, tanto da viagem quanto do dia a dia lá? Sempre dinheiro em espécie. Em todos os momentos que eu observei, sempre foi dinheiro em espécie, tendo em vista também que não tinha conta, não se tinha conta de nenhum banco na Argentina, sempre era feito pagamento em espécie. Até nossa remuneração também, e minha esposa foi feita em espécie. Tem uma conversa do senhor com o Antônio Neto, no WhatsApp, que do dia 18 de janeiro, à noite isso, ele pediu em áudio para o senhor pesquisar o tipo de documentação que era necessário para viver na Argentina, para dar uma estudada nisso. O senhor recorda dessa conversa? Recordo, sim. Nessa mesma conversa, ele fala assim, nós temos o plano U, que é plano único, mas como reis, nós temos que ter estratégias. Sim. Qual que era esse plano único? O que era isso? Que era proteger a família. No caso, ele sempre dizia isso, que era proteger a família dele, ele, a esposa, as crianças. Nós que estávamos juntos com ele, também nós, pode-se assim dizer, que também éramos cobertos por essa proteção também. Mas, quando ele me enviou essa mensagem, foi justamente para que eu desse uma pesquisada, para que eu procurasse saber como isso procedia lá na Argentina. entendi. Entendi, mas aí, no caso, a manutenção desse contato, eu entendi a manutenção da relação e tudo, mas o que era tratado? Eram só cortesias, amenidades, ou vocês continuavam prestando algum tipo de serviço? Como que era isso? Vocês continuavam recebendo pagamento? Como era essa parte? Então, a priori, apenas mantivemos o contato, foi esse que perguntaram como estavam as coisas aqui no Brasil, e a gente... O que informamos era que tudo que estava acontecendo no Brasil era que, de fato, se estava nos portais de notícias, que todos tinham conhecido. Em seguida, foi nos pedido um favor, que, no caso, seria mais ou menos uma troca de favor, que foi nos passados que... pediram para que nós levássemos uma mala que chegaria até nós essa mala, mas, em seguida, nós fomos na casa, na antiga casa onde eles moravam, em São Paulo, na mansão, e quem nos concedeu esse acesso foi o pai dele, o Inácio, o senhor Inácio, e essas malas estavam lá. Duas malas grandes de viagem. E a informação que nos foi passada é para que nós levássemos essas malas até a Argentina. Perguntei-lhe primeiro qual era o conteúdo daquela mala, o que é que tinha naquela mala. Não, são as coisas pessoais. Depois, eu fiz questão também de dar uma conferida no que, de fato, era o que tinha na mala. Dentro da mala tinha muitas roupas, roupas do Antônio, tinha calçados, tinha alguns calçados, tinha brinquedos de criança, das crianças, dentro das malas. Então, daí, fechei a mala e tal, e ficamos aguardando um dia para que nós pudéssemos retornar com essas malas. E, conforme eu conversei com minha esposa, mais uma vez, acreditando que, assim que devolvêssemos a mala, talvez nosso valor investido na empresa poderia ser devolvido. Então, nós estávamos bem decididos que, tipo assim, se nós ajudarmos com isso, acredito que a gente não vai ficar desamparado agora. E aí E aí Obrigado.